Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Tais no Sphere Program, dando continuidade aqui no que iniciamos no outro episódio, eu estou na sequência do episódio passado, conforme vocês podem ver ali embaixo, pelo horário ali no jogo, eu não sei por que, não faz sentido nenhum, mas eu passei aí, vi meio por cima aí, que alguns YouTubers, eles escondem o tempo de jogo no DICE, para mim não faz sentido nenhum esconder o tempo de jogo, a não ser que você queira esconder que o que você está fazendo não condiz com o tempo que está mostrando ali embaixo, essa é a única explicação que eu tenho, entendeu? Porque não faz sentido nenhum esconder o tempo de jogo, né? Isto posto, vamos lá, vamos continuar. Eu vou aqui já de cara, como eu já tenho a pesquisa, eu já vou fazer aqui 10 manualmente aqui ó, 10 matriz azul, né? Para a gente poder dar continuidade nas coisas aqui do episódio, para já liberar o... ó, 35 minutos, fiz a primeira matriz azul. É... Poder liberar a visualização de veios desse planeta aqui, porque eu ainda não consigo ver, né? Se eu vier aqui nessa parte aqui ó, tá apagado ainda aqui, eu não consigo liberar ainda para visualizar os veios do planeta, então depois dessa pesquisa eu já vou conseguir observar, eu acho que eu já vou fazer mais... mais 30 na sequência? Dá para fazer mais 30, tá? Mais 30 na sequência? Já para também liberar o... Thermal Power Plant ali, para ficar mais fácil aí, para a gente já liberar uma paulada de energia de uma vez. Vamos lá, o que que eu preciso fazer aqui agora? Eu preciso liberar aqui a parte da pedra, né? Vamos puxar uma esteira aqui, que faltou no episódio passado, aí a fase aí acabei desistindo, puxar aqui uns 10 para cá, um baú, dessa forma, e cadê? Aqui ó, um smelter, puxa para ele e joga de volta para dentro e joga as pedras para cá, ah, faltou ainda. Vixe, pior que eu coloquei para fazer ali, agora vai demorar um pouco, né? Não, pô, eu tenho já pronto, Marcelo, vai ser burro. Ah, fiz o episódio passado inteiro fazendo essa porcaria para agora querer fazer na mão. Tá de brincadeira mesmo, viu? Aqui ó, tem quantos já aqui disponível? Toma, 200, obrigado. E aqui, esteira? Toma, 300, aí ó, pronto, aí está tranquilão agora para trabalhar esse episódio inteiro. Estou viajando na maionese. Tá, agora aqui eu vou puxar a pedra para cá, para dentro, certo? E este aqui eu vou colocar para produzir vidro, né? Que é uma das produções. Aí eu vou fazer, vou copiar aqui e vou colocar um desse lado aqui e ele vai produzir tijolo, né? O tijolo de pedra. Show de bola. Agora a gente já pode visualizar os veios do planeta, vamos dar uma olhada aqui onde é que está essas tranqueiras. Olha aqui, ó. Um de cobre. Nossa senhora, tem 160 mil, 159 mil de cobre no planeta. Ferro até que está ok. Pedra, 600 mil. Carvão, tem muito carvão, está tranquilo de carvão, mas, mano, 160 mil. Será? Será que dá? Não, peraí, deixa eu ver onde é que está o resto aqui. Aqui tem mais um aqui de 3K, que é o iniciar. Ah, tinha um do lado aqui, ó. Mas ele é bem menor, 35 mil. Esse aqui, é, ainda bem que eu vim para cá. Mas tem outro aqui que eu vou usar ele já, para a gente iniciar a produção das matrizes azul e as fábricas, porque aí eu uso o ferro daqui e o cobre daqui. E aí esse aqui deixa ele só para fazer a parte do que já está fazendo no momento. Depois a gente continuou puxando ele. Realmente não tinha cobre desse lado inteiro, ó. Não tem nada de cobre. E tem mais um de 61 mil aqui, ó. É praticamente essas três, quatro, né, na verdade. Uma não conta, né? São só três mesmo. Elas estavam em sequência. Tem uma aqui, uma aqui e uma aqui. Aqui é tão pequenininho que não dava nem para ver. Aí só deu para ver agora. E aí aquele, é, aquele mod lá, ele mostra para a gente quantos estão sendo, quantos eu estou utilizando, né? Quantos eu estou puxando recursos e quantos tem disponível. Então eu estou puxando um de quatro, né? Um de quatro recursos, né? Perfeito. Vamos lá. Aqui eu já estou produzindo o vidro e os blocos, né? Para poder fazer meus próprios materiais. Vamos lá. Deixa eu pensar aqui o que eu posso fazer agora. Eu preciso fazer pelo menos a produção automática desse cara aqui, ó. Que vai ferro, cobre e... Placas de ferro, né? Esse cara para fazer ele, tá. Então ele vai ferro, placas de ferro, engrenagem. Então eu vou trazer para cá uma esteira e a gente já puxa daqui direto o cobre, ó. Já faz nesse campo, porque tem bastante cobre já sobrando aqui. Deixa eu até já colocar mais um baú em cima de cada um desses caras aqui, ó. Aqui e aqui. Vamos dobrar essa questão do baú aí. E colocar mais baús para fazer. Faz mais dez logo. Perfeito. Certo. Tudo certo aqui, né? Então vamos puxar uma esteira. Agora esteira e sorte não é mais problema. Isso agiliza muito, 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 muito. Tem nem o que falar, mano. Puxa aqui uma esteira para cá e para cá, porque tem ferro para o lado de cá? Não tem, né? Não, não tem. Então eu vou puxar para cá mesmo, ó. E aí eu vou passar ela por aqui, ó, diretão, ó. Dessa forma, certo? E aqui eu vou puxar já mais uma. Como é que eu posso fazer isso aqui? Acho que eu vou puxar direto assim mesmo, ó. Não sei se vai dar muito certo. Não, porque o grid não ajuda muito aqui nesse lado aqui, né? Mas pelo visto vai dar tudo ok. Tá longe pra caramba. Acho que não vai dar para colocar perto. É, não dá. Será que eu consigo fazer mais um mais uma esteira? É pior que consigo. Aí, dessa forma. Vamos puxar aqui. Filtrado para placas de cobre. Ih, ficou zoado aqui, ó. Ficou a maior distância. Não sei quando isso acontece. Vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui. Vou tirar esse sorter daqui. E vou colocar a esteira fazendo a curva aqui, ó. Preciso acelerar esse processo. Dessa forma. E puxar mais um aqui. O que que tá na sequência aí das pesquisas? Ah, vamos colocar aqui já o o thermal já que foi feito, né? Cadê? Aqui, ó. Ganhei um de graça, ó. 12 megawatts. E eu vou pôr ele aqui mesmo, ó. Virei ao contrário. Pôr ele aqui, ó. Já era. Ele puxa o que ele quiser puxar daí, ó. Tanto faz. Eu não sei como é que tá agora a eficiência da queima de combustível. Eu não parei pra olhar isso. Mas, no Vanilla, né? Queimar carvão é mais eficiente do que queimar o grafite energético. Né? No Vanilla. Mas, aqui no Galaxy Scale, no Genesis Book, eu não sei como é que tá. Então, eu vou deixar ali e ele puxa o que ele quiser. Né? E ele já entrou na malha energética já. Então, ele tá produzindo junto com os demais. E aí, aqui eu vou colocar... Caramba, não tem jeito, né? Olha o que acontece, ó. Vou ter que puxar pro lado mesmo. Não tem jeito. Pra não ficar... Não diminuir pela metade o rate. Puxa pra cá. E puxa pra cá. Aqui... Vamos colocar... Mano, o começo desse jogo não tem jeito, mano. Não tem jeito. Tem que ter muita paciência. Tem que ter muita, muita paciência. Eu tenho fábricas. Não tenho nenhuma. Vamos fazer aqui... É... Tá faltando cobre. Peraí, deixa eu pegar aqui. Opa! Peraí que juntou aqui. Esqueci de filtrar esse aqui. Aí. Só clicar aqui e pegar esses daqui, ó. Pronto. Deixa eu terminar lá a construção. Porque os drones estão gastando muita energia. Indo até lá na frente. E também eu tenho que puxar o material. E aí agora é focar nas... Nas pesquisas azul, né? Eu peguei... Não peguei. Esqueci de pegar aqui a porcaria do... Bom, eu preciso aumentar essa minha produção... De cobre, né? Colocar mais um aqui, ó. Pra aumentar a produção... Do cobre. Esse aqui pode deixar aqui por enquanto. Esse aqui não vai dar pra pôr. Não tem problema. É, aqui eu dobrei a produção agora de cobre. Deixa eu ver se eu já consigo fazer umas fábricas. Não, porque falta placas de ferro. Cobre eu tenho. Ó, aqui também já... Pediu arrego já. Fazer aqui, ó. Dobrar aqui a produção... Do ferro, ó. E é tranquilo. É só ir copiando e colando. E aqui não dá, porque eu não tenho a... Tem que pegar o minério mesmo. Eu gastei tudo e não aumentei a produção, né? Sem problema. Vamos lá. Preciso de uma... Aí são duas no caso, né? Quatro. Seis. Oito. Deixa oito fábricas prontas. A gente vai dar continuidade aqui aos poucos. E aí, fora isso, eu quero mais umas duas mineradoras. Energia acho que tá bom por enquanto. E smelter acho que também... Acho que tá bom por enquanto também, smelter. Que eu vou puxar mais uma de... Sem energia aqui. Vou puxar mais uma de produção de ferro. Aí, boa. Aqui, então, eu vou produzir engrenagens, né? Engrenagens. Placa de circuito. E, por fim, o equipamento que produz equipamentos. Então, aqui é o seguinte. Sorter daqui pra cá. Pegando e colocando aqui também. Daqui pra cá. E, por último, daqui pra cá. Puxando só os materiais que precisa. Então, aqui vai produzir engrenagens. Aqui vai produzir placas de circuito. E aqui vai produzir esse cara aqui. Componentes básicos. Só faltou o ferro, né? Fui lá e não coloquei o sorter. Aqui, ó. Pior que eu ocupei ali a entrada e a saída. Não tem problema. Eu puxo daqui, ó. Dessa forma. E aqui eu ligo assim no meio. Fazer mais um smelter aqui pra aumentar essa produção. E aí eu coloco ele pra cá. Mas isso não tem pressa, não. Ah, o ferro tava aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Esqueci que tô puxando todo o ferro pra cá. Pronto. Agora o material... Caramba, esqueci de pôr o filtro. Pior que na hora tava... Mostrou, mas não mostrou, né? Porque só tinha... É verdade. Não mostrou, não. Aqui eu tenho que botar o filtro aqui, ó. Só pra placas. Aí, pronto. Aproveitar que eu já tô aqui. E copia essa produção aqui. Puxa o material pra cá. E entra pra cá de volta. E faltou energia. Pronto. Não faltou. Opa, faltou sim. Piscou aí. Deu uma piscada, hein? Eu vi energia piscando. Deixa eu ligar aqui. Eita, tá caindo o disjuntor. Pera aí. Deixa eu fazer mais umas torres aqui eólica. A torre eólica vai motor e placas. Eu podia fazer o seguinte, ó. Eu acho que eu vou desmontar isso aqui. E como ele só entra e sai pelo outro lado, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou desmontar isso aqui. Vamos lá. Vamos ajeitar isso aqui pra eu já ter uma produção legal. Então eu vou dividir isso aqui em dois. Um pra cá. E um pra cá. Será que alcança aqui? E aqui também. Vou dividir em dois. Só que aqui eu vou ter que mudar, né? Não tem problema. Um pra cá. E um pra cá. E eu vou dar um baú pra cada. Um, dois, três, quatro. Eles usam as mesmas coisas pra produzir. Como tem muita placa já sobrando. Tirar isso aqui, ó. Dessa forma. E aqui eu vou encaixar de novo. Pra fazer o abastecimento das fábricas. Tanto faz. O que precisar, ele pede. Caramba, aqui ficou longe pra caceta, né? Acho que dá pra colocar um pouco mais perto. Não, acho que não dá. Vamos ver. Não dá. É aqui mesmo. É realmente esteira. Dá pra pôr esteira do lado? Será que é? É, esteira cabe aqui, ó. Só que ela vai pegar ali na... Olha que doideira. Vou mudar essa esteira aqui, então. Mudar a entrada dela. Tira aqui. E aí eu consigo botar essas fábricas um pra frente. Que tá muito ruim aqui. Essa aqui devia ter ido um pra trás, né? Deixa eu tentar aqui. Eita, não era pra ter deletado, não. É aqui que já não dava? E eu fiz de novo? Não, agora deu. Aqui e aqui. É, por causa da esteira não tava dando, né? Aí, como é que eu faço agora aqui? Porque eu... Tenho que tirar aqui essa porcaria e não cabe aqui, ó. Eita, esse grid aí eu vou te falar, viu? Se couber aqui, deu bom. Vou só copiar aqui. Vamos ver. Eu falei... Aí, pronto. Deu bom. Eu só preciso que funcione. Eu não preciso que fique bonito no momento. Certo? Aí, este aqui tá recebendo material. O material vai entrar aqui. Ok, ok. Então, vamos lá. Este aqui vai produzir... Esteira. E já traz pra cá. Este aqui vai produzir sorter. Certo? Aí, aqui... Vamos colocar só pra entrar um só. Aqui. E aqui. Dessa forma. Beleza. Aqui tá pronto. Aí, este aqui vai produzir... Posses de energia. E este aqui vai produzir as turbinas eólicas. Pelo menos por enquanto. Né? Pra se caso faltar energia, já tem onde vir pegar e sair espalhando. Aqui. E aqui. E vamos colocar também a automação só de um só. Pra cada baú. Dessa forma. Certo? Beleza. Ele consegue pegar o produto daqui. Consegue pegar o motor direto daqui de dentro. Já tá tudo aqui dentro já. O material. É mais importante a turbina do que o... Esse aqui. Mas eu também posso... Colocar pra entrar mais... Bobinas, né? Deixa eu só ver como é que eu vou fazer pra trazer isso aqui pra cá. Ó, não tem problema. Que é... Ah, dá pra entrar por aqui. Achei que não dava. Pronto. Resolvido. Ficou bem coladinho. Aí, ó. Isso que eu quero. Agora tá automatizada a produção de turbina. Já vou até pegar essas nove aqui. Mudou, né? A... A geração de energia. Então, as turbinas, elas... Aumentou o range delas. Elas não são mais tão fracas assim. Né? Elas são uma... Uma boa solução aí pro início. Então, não precisa fugir das turbinas não. Aqui no... No... No Genesis Book. Pode... Pode abraçar elas. Colocar aqui no cantinho. Porque como por enquanto eu não vou... Invadir o oceano. Aqui elas não me atrapalham. Certo? E tem uma ainda pra colocar. Ó o ferro aqui, ó. 348 mil de ferro. Já tem uma boa reservinha de ferro aqui. Pronto. Resolvido o problema energético aí. O primeiro problema energético do save. Agora eu produzo minhas próprias turbinas. Meus próprios postes. Deixa eu até pegar esses aqui já. Já tô produzindo aqui... Sorters e esteiras. Já já para. E aí a produção volta ao normal, né? Os outros ali. Cada um com um baú. Perfeito. Certo. E aqui eu posso fazer... As fábricas de fábrica, né? Porque... Ih, faltou... Esqueci. Sabia que tava esquecendo alguma coisa. Faltou colocar o baú aqui pra tirar o material. E aqui deixa automatizado só pra um só. Aí, dessa forma. Deixa eu já pegar esses aqui. Vamos lá. O que eu preciso aqui pra produzir fábricas? Eu preciso de uma fábrica de... Smelter. Né? Ele vai... O material padrão ali, né? Esqueço o nome desse bagulho, mano. Não tem jeito até eu acostumar. Componentes mecânicos básicos. É isso. Componentes mecânicos. Esse vai ser o nome de agora em diante. Então, eu preciso... De componente mecânico. Placas. E... Bobinas. E pra fazer esse aqui, eu preciso de... Dois sorters. Dois componentes. E duas placas. Tá bom. Então, eu vou fazer... Eles podem compartilhar do mesmo? Deixa eu ver. Esse aqui vai dar mais trabalho, né? Esse aqui, acho que não. Esse aqui, a gente consegue produzir os dois... Acho que talvez no mesmo... É. Acho que esse aqui eu consigo produzir os dois no mesmo baú. Só que eu preciso de placas de ferro. E o ferro tá lá do outro lado. Eu vou fazer o seguinte, ó. O que eu tenho de cobre é essa reserva e aquela reserva lá e a que eu tô usando já. Né? Que é aquela lá da frente. Essa de 3K aqui, nem conta. Isso aí, deixa aí. Pra gente ver o que que faz. Eu tenho ferro aqui e aqui. Então, acho que eu vou deixar essa reserva de cobre aqui só pra pesquisa. Provavelmente. Vou deixar essa reserva aqui só pra pesquisa. Deixa eu fazer mais uns baús aqui. Só que eu preciso agilizar essa produção de fábricas, né? E aí, eu acho que eu vou colocar mais uma... É, eu vou colocar mais um minerador aqui, ó. Vão se você consegue pegar aí. 7, 8? 8? Não pega 8, não? É, 7 pega. Pode ser aqui mesmo, não tem problema, não. Vou colocar essa outra aqui. Tá energizada. Ela vai conseguir puxar 32 mil, tá? E aí, eu vou puxar esse ferro pra lá. E aí, lá eu produzo. Ou eu posso produzir por aqui mesmo e já levar as placas prontas, né? Porque aqui não tá tão difícil fazer, não. Eu puxo a esteira pra cá, ó. E repito esse... Eu devia ter feito já da blueprint, né? Pra poder fazer minhas próprias blueprint. Deixa eu fazer aqui mais algumas placas. Mais 40. E mais 40. Pode fazer na mão mesmo, não tem problema. E aí, eu vou passar essa pesquisa pra cá, ó. Pra voltar a produzir. Ali, pra eu poder copiar. Mas... Agora, essa aqui eu vou fazer manual mesmo. Que é o seguinte. Um baú aqui. Normal. Certo? Aí, desse baú. Peraí, deixa eu cancelar aqui. Vou precisar de, pelo menos, 4 esmelters, né? 1, 2, 3, 4. É muito rápido produzir o esmelter. Por isso que eu cancelei a placa de circuito. É muito rápido. Ó. E aí, vamos lá. O esmelter aqui. E aí, ele vai puxar o material e jogar de volta. Mesmo esquema de sempre. E aí, aqui eu só coloco a receita nele de... De ferro. Dessa forma. E agora, eu só copio ele do jeito que já tá pronto. E saio colando. Aqui, aqui. E aqui. Faltou energia. Só que, aqui, eu vou mudar o esquema. Pra ficar mais fácil de tirar o material daqui. Eu vou transformar esse baú de baixo em sem automação nenhuma. Né? Não vai... Não vai entrar nada aqui. Já vai pular direto pro segundo baú. E aí, eu consigo tirar as coisas daqui de cima muito mais fácil. De uma maneira muito mais... Peraí, que só faltou entrar o material aqui, né? Minério de ferro aqui. Deixa eu até puxar essa esteira pra cá. Que aí, eu consigo dar a entrada muito mais rápido. Aí, ó. Repare que o macete tá aqui, ó. Não entra nada aqui. Mas já pula direto lá pro segundo andar, ó. E aqui, eu tô produzindo agora placas separado. Né? Porque isso aqui, eu vou usar também, provavelmente, pra produção... De... De ciência. Provavelmente. Mas, por enquanto, eu tô focado... Nessa daqui, ó. E aí, com isso, o que eu posso fazer agora? Eu posso dar três de altura aqui na esteira. Sair direto desse baú aqui, ó. E mandar pra cá, ó. Onde que é? Lá atrás, ó. Pode ser aqui, por enquanto. Depois eu acerto o resto. E aí, nossa primeira grande esteira, né? Agora tem que esperar construir essa porcaria. Deixa eu já construir essa parte aqui. E aqui é filtrado. Pra ferro. Placas de ferro. Aqui. E aqui, ó. Já coloco já no máximo, já. Inclusive, o... O... O mod, ele... Aumenta a velocidade das esteiras. Eu acho que dos sorters também. Tá? Mas da esteira, ele realmente aumenta. Agora, deixa eu deixar ele desconstruir isso aqui. Eu poderia fazer em linha reta na diagonal, né? Pera aí. Deixa eu... Desconstruir aqui. Opa. Desconstrói tudo. Pera aí. Dá pra fazer na diagonal. Esqueci. Pera aí. Não constrói, não. Seus erros elas. Aí. Pronto. E aí, eu posso fazer isso aqui, ó. Saindo daqui. Três de altura. E eu mando aqui pra diagonal. Menor distância entre dois pontos é uma linha reta. Que eu vou mandar... Se não ficar vermelho... Ah, ficou vermelho lá. Até aqui, ó. Aí, pronto. Deixa eu construir isso aqui. Pronto. Já cheguei aqui com o ferro. Certo? Então, agora o que eu preciso aqui? Eu preciso dividir essas produções. Eu acho que aqui dentro já deve ter várias placas de circuito, ó. Então, eu posso até aplicar a mesma mecânica aqui, ó. Que é a seguinte. Eu coloco um baú aqui em cima. Eu removo a automação do baú de baixo completamente. E aí, as coisas começam aí pro baú de cima. E eu posso retirar daqui de cima tranquilo. Fica mais fácil tirar do baú de cima. Né? Pra quem assistiu a série passada entende exatamente esse conceito que eu tô utilizando aqui. Porque eu utilizei muito do meio da série. Dá pra apertar? Eu usei desde o começo, praticamente. Porque é muito... Praticamente ninguém usa baús no Dyson's Free Program. Que eu vi. Só eu que uso baús pra fazer produção. E funciona muito bem. Funciona muito bem. Você consegue fazer bom... É que aqui eu não posso fazer muitos buffers, né? Minha situação não tá muito legal. Mas vamos lá. Eu preciso de smelters. Eu preciso também desse cara aqui, ó. Mas eu já tô produzindo vidro ali. Então tá tranquilo. Vai chegar o ferro aqui. Então vamos lá. O que eu posso fazer aqui? Eu vou colocar um baú mais ou menos... Deixa eu ver um lugar aqui legal pra colocar esse baú. Acho que aqui tá bom, ó. Aqui tá bom. Não vou medir muita coisa, não. Vou colocar logo dois baús aqui. E aí eu preciso de uma fábrica. Por enquanto sem... Vai entrar todos os materiais prontos aqui, né? Acho que é. Deixa eu ver. Vai faltar engrenagem, eu acho. Não tem engrenagem aqui também. Vai estar sobrando engrenagem. Certo. Então eu vou fazer o seguinte. Já vou colocar aqui já a automação, ó. Entra aqui. É, aqui tô vacilando, tá? Eu não preciso colocar desse jeito, não. Porque cada um vai sair com um baú próprio. Então eu posso realmente colocar na diagonal. Posso colocar aqui assim, ó. Dois aqui. Aí... Ixi, Maria. Aqui não vai dar, né? Maldito grid. Deixa eu ver se vai dar. É, deu. Deu. Aí aqui e aqui. Aqui e aqui. Certo? Esse aqui é o que eles vão pegar. E aí um baú pra cada um. Tem baú pra todo mundo? Tem. Aqui. 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 Como eu já expliquei pra vocês, não precisa ficar bonito. Só precisa funcionar. E aqui? Tô energia. Né? Eu preciso das minhas fábricas de fábricas. Então aqui eu vou produzir... É... A montadora. Aqui eu vou produzir o smelter. Aqui eu vou produzir... Mas aqui eu acho que nem precisa, tá? Mas... Eu vou colocar pra produzir, sim, a... A mineradora. Acho que não precisa, mano. Não precisa de tudo isso de minerador. Beleza. Deixa aí que quando a gente for pra outros planetas vai usar. Né? Até liberar a outra mineradora demora um pouco. E aqui eu vou produzir... Laboratório. Certo? É... Deixa eu apagar os baús. E aí eu coloco um só com a automação direta que ele copia as configurações. E dá pra pôr ele já com o sorter. Assim, ó. E aí agora eu só faço isso aqui. Ih, cara. Aí, beleza. Aqui. E ele já fica copiadinho já no esquema. Aqui. E aqui. Certo? E agora eu preciso entrar o material aqui. Esse aqui... Eu vou trazer direto. Certo? Ele pode... É melhor que ele entre pelo segundo andar. Então, um, dois, três de altura. Colocar ele aqui, ó. Dessa forma. Por enquanto eu vou pôr um sorter só. Né? Se faltar vazão, eu coloco mais um sorter. Mas por enquanto eu vou pôr um sorter só. Certo? Aqui. Eu poderia até pôr uma esteira direto pra cá. Pra não... Mas é bom sempre deixar esse aqui já pronto pra utilizar. Então, eu só vou fazer isso aqui, ó. É que eu queria deixar espaço pra fábricas. Caso eu precise colocar fábricas. Então, eu vou colocar aqui na lateral. Vou colocar aqui assim, ó. Isso aqui é só um backup, né? Aqui. E aqui. Certo? E agora? E agora? Será que vai me atrapalhar isso aqui? Eu pego a esteira aqui. Três de altura, né? Um, dois, três. E aí daqui eu vou puxar... Até... Aqui, ó. Dessa forma. O que eu vou puxar daqui de dentro? O que tá sobrando? Que é placa de circuito. Aqui. Eu vou puxar a placa de circuito. Certo? É... Eu vou precisar de cobre lá? Acho que não. Acho que não. Mas se precisar tem espaço de entrada. Então tá tranquilo. E desse outro lado, eu vou puxar a engrenagem. Porque tá sobrando, né? Então... Se tá sobrando, vamos usar. Aqui até aqui. Dessa forma. Vai entrar aqui as engrenagens. E elas vão sair daqui. Parece que tá apagada a luz do Ícarus. Tá apagada? Tava apagada, pô. Eu apaguei a luz. Nem lembrava de ter apagado. Por isso que eu tô vendo que tá escuro pra caramba. E aqui... Vai entrar a engrenagem direta. Certo? E o que eu preciso trazer ainda pra cá? Pra poder fazer a fábrica de fábrica? Preciso trazer os sorters. Né? Eu não esqueci dos sorters, não. Só que ele tá lá do outro lado. A gente vai ter que puxar um esteirão de novo. Só que esse aqui... Eu acho que eu já vou plugar direto na fábrica. Pra não acumular lá também... O sorter. Eu posso produzir sorter aqui direto? Vai motor, né? Não, não posso. Vai motor, motor. Vai ter que dar um rolê aqui. É desnecessário. Então vamos passar a esteira mesmo. Tem esteira pra isso. Então aqui, colocar dois baús. Na verdade, eu vou copiar ele automatizado já. Aqui. E aqui. E aí ele já vem com a automação correta. Certo? E vou pegar os sorters que estão embaixo. E as esteiras que estão... Oi, Marcelo. Tem que proibir aqui primeiro, né? Aí, pronto. Pega essa esteira. Pega esse sorter. E aí daqui de cima, eu vou mandar pra lá. Dá pra fazer uma diagonal zona aqui bonita. Três de altura. Tá a altura padrão. Pra sair com a esteira. Cada três de altura é um baú. Dois, três. Ela vai vir daqui até aqui. E daqui pra lá ela vai em linha reta. A gente vai tentar achar o menor caminho. Porque ela tem que chegar lá. Dá pra colocar ela aqui, ó. Assim. Melhor do que produzir... Melhor do que não produzir... É produzir pouco, tá? Não... Não fica miguelando, não, a produção. Pegou bem na... Será que se eu colocar aqui vai dar problema? Não é assim. Pode ser assim. Ó, montadora. Já tá fazendo, né? Mineradora já tá sendo feito. Aqui falta o vidro. E pra fazer aqui falta... As bobinas. Ih, caramba. Eu não puxei bobina? Não tem bobina aqui dentro? Ah, tava faltando a bobina. Eu posso produzir ela aqui mesmo. Só entrar com o cobre aqui. É, como eu falei, o maior problema aqui é que esse baú aqui, ele tá aqui à toa agora, né? Acabei de deixar ele vacilando aqui à toa. Porque enquanto tiver esse baú aqui, esse aqui não vai tá fazendo sentido. Eu deveria trazer ele direto igual eu fiz com o outro. Não consigo plugar aqui, ó. Não tem jeito. Tem que puxar esteiras um pro lado só pra puxar pra dentro. Assim, ó. E aí o sorter cai aqui. E já tem todo o material. Já deveria ter pelo menos, né? Não tá puxando aqui porque... Ah, tá. Não coloquei, ó. Entra aqui. Aqui já tá ok. Aqui falta só o vidro. É isso mesmo. Vidro eu tenho. Será que a esteira passa aqui no meio? Eu acho que não. Não é que passa? Beleza. E aqui eu puxo o vidro assim, ó. Preciso fazer as pesquisas, né? Só que não tem jeito, mano. Preciso dar as fábricas de fábrica pra deslanchar de uma vez. Enquanto eu não tiver esse material básico, pego o vidro daqui e leva pra lá. E aí o vidro já entra aqui direto e eu começo a fabricar meus... Como é que é o nome? Meus laboratórios. Já tenho o total, o máximo aqui já de máquina de mineração. Muito bom. E aí aqui falta só trazer o sorter e... E bobina, né? Eu posso até produzir a bobina aqui mesmo, como eu falei. O que não é problema nenhum. Acho que é até melhor eu produzir ali. Deixa eu só deixar eles construírem isso aqui. Meu Deus, como é lento os drones no início, né? Pronto. Aí vai chegar o vidro lá e já vai começar a produção. Olha lá, já tem o laboratório já disponível. Perfeito. E aqui agora eu só preciso... Disso aqui, ó. Uma esteirinha... Que vai vir daqui pra cá. Vai entrar aqui. Uma fábrica... Aqui. Vamos drones, vamos drones! E aí o material vai entrar aqui na fábrica e vai sair pra cá. E o material que vier pra cá vai entrar aqui. E aqui eu vou produzir... Deveria colocar pra ir direto pra fábrica, né? Porque pra produzir a bobina só vai cobre. Não tem porque eu puxar lá de dentro. Eu vou encher lá dentro de placas de cobre à toa. Porque nada usa placa de cobre lá. Só esse cara. Então vou mudar essa esteira aqui, ó. Assim, ó. Deixa eu já puxar aqui. Placas de cobre. Certo? Por que tem minério de ferro aqui dentro? E daí, pô. E aqui... Eu puxo pra cá. E aí só falta terminar a construção dos sorters. Deixa eu tirar só esse cara daqui. Porque eu tirei a esteira, né? E aqui não puxa mais daqui de dentro. Agora vai começar a produzir meus smelters. Aê! Boa! Então... Laboratório. Mineradora. Smelter. E aqui só falta o sorter agora que falta terminar de construir isso aqui. Vamos esperar terminar. E ainda por cima eu esqueci de pôr aqui o... O sorter, né? Pronto. Aí, garoto. Esse aqui ele vai parar na esteira quando terminar. Aqui já tá tudo cheio os baús. Temos nossas produções... Básicas já de tudo. Inclusive laboratórios. Vai acelerar bastante nosso progresso. Né? Esse episódio aqui era pra estabilizar essa parte. Então agora nós temos nossas fábricas de fábricas. Né? O que dá um boost gigantesco aí no seu early game. Um pouquinho demorado, né? Uma hora. Mas porque também eu não tô muito acostumado com as produções do... Do Galaxy... Do Galaxy Scale. Não. Do Genesis Book. Então... Toda hora eu me confundo nas produções. Mas é uma questão de tempo pra se ajustar. Né? Então no próximo episódio a gente já entra na pesquisa azul. Né? De fato. E já começa já... Quem sabe a pingolar pela vermelha, né? Parte do petróleo. Já tá até na sequência ali a pesquisa. Já faço mais umas pesquisas pra melhorar o Icarus. Mas tamo indo bem. Beleza? Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Falou.